Baratas, um problema grave que deve ser combatido imediatamente. Em diversos locais, principalmente na sua residência, as famosas baratas estão cada vez mais presentes, gerando doenças e constrangimentos. Considerada a inimiga da saúde pública, a barata transmite mais de 22 tipos de bactérias, sendo uma das principais causadoras de asma, hepatite A, tuberculose, pneumonia e tantos outros danos ao ser humano. Podendo infestar diversos estabelecimentos, o problema torna-se maior quando elas estão dentro da sua moradia, infectando alimentos e gerando desconforto com a compra de produtos que não geram resultados. Você conhece a Máxima Saneamento Ambiental? Há 16 anos, a empresa desenvolve o controle diferenciado de pragas em sua casa com o máximo de eficácia e o mínimo de inseticida possível. Através de ótimos investimentos em colaboradores, toda a equipe é treinada para oferecer segurança, trabalhando com equipamentos modernos que atestam sua autoridade no assunto. A cada serviço, a missão é exceder as expectativas dos clientes e garantir a segurança das pessoas envolvidas, junto à qualidade e atendimento diferenciado. Obtenha o combate na medida certa. Esteja prevenido contratando especialistas no assunto. Eu chamo a Máxima. E você? 85-3223-0789